DJ OBL Solta Solta putaria Malveta Malveta É uma mulher que já disse Não vai ficar 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 Eu te amo Você me aproxima Eu te amo Eu te amo Minha Clara Inocubar Minha Minha Menina Minha Além Mocubar Tira Vamos pedir ao bem, vamos, vamos, vamos Fata malveta, 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 malveta Pravo na boca da pique, não falo pravo na boca da pique, não falo pravo na boca da pique O que é isso? O que é isso?